A comunidade satisfaz o serviço notariado, registro civil e o município Manufaí. Não é o atendimento da certidão arde-tele tarde, não é o impacto da comunidade. Comunidade Luciano Lopes atua assunto e o dialogo comunitário com a autoridade do município Manufaí terça-feira de semana. Luciano Lopes atua assunto e satisfaz o serviço registro e notariado, também a produção da certidão arde-tele tarde, não obriga a comunidade ter que reenfular o resino, não prejudica a comunidade a tratar documento selo. Não é o atendimento da comunidade, não é o atendimento da comunidade. Eu tenho a atenção na comunidade Agustinu Tilman que o serviço registro e notariado ou serviço responsável do município da comunidade. Eu tenho a atenção na comunidade, que a comunidade é o serviço registro e notariado. Mas no fim, quando vai o urso, vai o registro civil, cartão de ICRAN, vai a igreja, vai a igreja, vai a rua, 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 vai a rua. Perdeu a preocupação e a razão de uma razão de uma razão, mas agora a gente está contente e vai a rua. Por favor, vai mais. Hatam Basantuné, diretor de Direção Municipal Conservatório, Serviço, Registro e Notariado Manufaí, domingo, o Sarmento Freitas considera, e atinando em Rio, Rua, 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 Rua. Lá tarde, também tem que o lorubá e o responsável município é o Naramacacina. Serviço, quando vai o registro e notariado, quando vai o atendimento, certidão de nascimento, não é mesmo tarde. Primeiro, é o recurso humano, é o mínimo. Depois, documentos de Nbemaka, o conservador, notário, Nbemaka, atua a sina, será a lei e a fatia. No momento, Sira tem que ser a loribá ainar. Entretanto, e o Fulanzaneiro Tinane, Serviço Registro e Notariado Manufai, atende cidadão Sira Nbê, trata certidão R.D.T.L. Hamutuk atos Ruaresin, no bilhete de identidade atos Toluresin. O Fulanzaneiro Tinaneiro Tinaneiro Silva, R.D.T.L. Oi, de los espectadores a todos os informacionais no factuais no factuais, que talúa inscriver, no handenhan buta un notificação, ou de foc comentari no Fahe Tutan, va mediaselo.